Procurar e não errar, mas se o fizer, consertá-lo aí. Vocês só não gostaram do erro, do loei, mas consertá-lo aí, quer dizer, de modo que eu falei assim quase solenemente, mas apenas para revelar aos senhores a importância deste momento que nós estamos vivendo no país. Mas os movimentos dos quais eu sou a favor, sempre que possível, apoiar-nos-ei, 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 de forma direta ou indireta.